Bom dia, Nação Santástica, tudo bem com vocês? Eu sou Henrique, apresentador aqui do canal HB Santos TV, sou torcedor do Santos, sou estudante de jornalismo, estou aqui para falar do Santos. Hoje também tem Champions League, o PSG vai à Inglaterra, nosso menino Ney vai estar indo à Inglaterra e falou que quer trazer a vitória a todo custo, não importa qual seja ele. Bom, o Neymar já mostrou que é muito eficiente quando disputa a final de Champions. Ultimamente ele vem sofrendo com lesões nas finais, mas desta vez parece que vai dar para ele chegar. Espero que ele consiga este feito pelo time do PSG. Mas nós estamos aqui para falar de Santos, é lógico que vamos assistir este jogo entre Manchester City e PSG. Eu, logicamente, estou torcendo aí pelo PSG, mas tudo pode acontecer nesta partida. Uma partida aí que tem bastante brasileiros envolvidos e a minha torcida, espero que a sua também seja pelo menino Ney. Eu não poderia também deixar de falar do sorteio das camisas que vai acontecer amanhã, no dia 5 do 5. As camisas já estão aqui do meu lado, vão ser duas camisas que vão ser sorteadas amanhã. Este sorteio deve acontecer na live da noite e para você participar, eu já falei, mas repito aqui, é muito simples. Você deve me seguir no Instagram, deve seguir todos os critérios, né? Nós fizemos a postagem ilustrativa das duas camisas e lá tem os critérios na descrição. Segue todos os critérios e você já vai estar concorrendo a estas duas camisas. O sorteio vai acontecer amanhã. Não esqueçam, tá bom? Hoje tem Libertadores, o Santos vai estar jogando aí contra o The Strongest. E a gente vai estar passando aqui a provável escalação para vocês. E já apareceu na tela aí para vocês o Santos, que deve estar indo a campo com a seguinte escalação. João Paulo, Pará, Kaique, Luan Pérez, Felipe Jonathan. Nosso meio campo deve estar vindo aí com Vinícius Balieiro. Vale lembrar, o Alisson não joga esta partida aí. Estava pendurado, portanto, não vai enfrentar o The Strongest hoje. Jean Mota, né? A novidade é o Jean Mota que está assumindo uma nova função. A função que era do Carlos Sanches, um volante, né? Um volante de saída de bola, né? Que passa mais, entrega mais aí o jogo para o Gabriel Pirani, né? E o Gabriel Pirani vem mais à frente aí. Este é o nosso setor de meio campo. No ataque, Marinho, Marcos Leonardo, que para mim vem sendo o jogador mais efetivo lá na frente. Por mais que não tenha feito bons jogos, né? Mas também a bola não está chegando. Como que ele vai mostrar aí o seu futebol, né? E Lucas Braga. Este é o provável time que vai estar entrando em campo. O jogo vai estar começando às 19h15min, horário de Brasília. E vale lembrar também, após a partida, nós estaremos aqui para comentar tudo o que aconteceu neste jogo entre Santos e The Strongest. Hoje é o dia da sobrevivência. O mata-mata para o Santos já começou. O Santos tem que conseguir pelo menos 10 pontos para passar de fase. Tem que começar hoje vencendo aí contra o The Strongest. O que o Santos precisa fazer e o que deve acontecer para que o Santos passe de fase na Libertadores da América? Primeiramente, o Santos tem que vencer hoje, torcer para que o Barcelona vença também contra o Boca Júnior e se distancie na tabela. Aí vai sobrar apenas uma vaga para a próxima fase. Aí o Santos também tem que fazer o seu dever de casa contra o Boca Júnior. Tem que vencer todas as partidas. A verdade é essa aí. Quatro jogos restantes aí. Doze pontos estão ainda a serem disputados. E eu acredito que o Santos tem plenas condições de conseguir. É difícil. Tarefa muito difícil. Mas não é impossível, né, pessoal? Bom, ontem nós fizemos uma live para falar da situação do técnico do Peixão, que ainda não foi decidido. Foram duas horas de live. O torcedor Santista estava com sede, com vontade de opinar. E ontem eu abri o microfone aí para todos vocês. E todo mundo falou algo em relação ao técnico, né? Tudo aquilo que ele pensa, o torcedor expôs na live de ontem. Uma live muito produtiva. Agradeço a vocês aí pela audiência. Hoje, novamente, nós vamos estar soltando o link aí para você. Para você opinar, né? E falar sobre o que você acha em relação ao técnico. A pergunta que eu faço neste momento. Será que técnico é mesmo a prioridade no Peixão hoje? Vale lembrar, o time não vai bem em alguns setores. É sim interessante, é importante. Mas eu acho que a prioridade para o Santos mesmo é contratar jogadores. Mas o Santos não tem dinheiro. Nós sabemos. Mas nós não temos mais a transfer ban. E o Santos tem que ir ao mercado. Tem que analisar. Tem que fazer scout para trazer as peças que o Santos está precisando. Peças pontuais. Espero que não aconteça na gestão do Rueda. o que aconteceu na gestão do José Carlos Pérez, né? Decisões mal tomadas. Administração econômica péssima. Espero que isto não se repita na gestão do Andrés Rueda. O Andrés Rueda que deu uma entrevista ontem ao blog Meu Peixão. E falou sobre as finanças do Santos. E ele falou o seguinte. Estamos com as receitas bloqueadas. O que está liberado é receita de patrocínio e receita de cota de TV. Venda de jogador, né? O dinheiro que entra de libertadores, entre outras coisas. Pelo que ele explicou ontem, me parece que estão bloqueadas. Então fica difícil fazer contratações desta forma aí. Nós conseguimos 85% de liberação de receita. Mas foi o que ele falou ontem. Apenas de cota de TV e também de patrocínio, né? O Rueda, ele está fazendo aí um bom trabalho. Ele falou que não está com pressa. Sabe que o torcedor Santista vai reclamar desta demora. E vai reclamar como está reclamando. O fato é que nós temos que fazer agora uma boa escolha. Porque escolher errado agora pode significar mais dívida para o Peixão daqui para frente, né pessoal? Em relação ao executivo de futebol. O Santos fez uma proposta ao Zé Roberto. O Zé Roberto recusou. Eu particularmente gostaria muito que o Zé Roberto tivesse aceitado aí esta proposta. Mas ele não aceitou. Por quê? Eu não sei. Mas ele desejou muita sorte para o Peixão. Falou que ficou muito honrado aí pela proposta. Mas que não era o momento dele, né pessoal? Tem outros nomes aí. Acredito que o próprio Léo é um nome que surge com força aí. Com o nome do Zé Roberto, né? Mas acredito que até o Leão que está aposentado é um cara que poderia vir para assumir aí este departamento, né? O executivo de futebol poderia fazer alguma coisa, né? Afinal de contas, o Leão sabe como é que trabalha a base do Peixão. Para técnico talvez não, porque já tem muito tempo que está aposentado. Mas para executivo de futebol talvez seja o nome ideal aí o nome do Leão. Eu gostaria que vocês deixassem aí as opiniões de vocês em relação ao executivo de futebol. Quem você gostaria que viesse para o Santos para trabalhar no departamento de futebol? Deixa nos comentários. Então hoje é o dia da sobrevivência do Santos na Libertadores da América. Para nós, o mata-mata já começou. Bom, eu já passei aí a escalação para vocês. O Santos deve realmente entrar com este time caso não aconteça algo daqui para o horário da partida. e se houver alguma mudança, eu vou estar falando para vocês lá no meu Instagram ou aqui mesmo na comunidade do YouTube, tá bom, pessoal? Um bom jogo para todos vocês. Eu não vou ficar falando aqui onde vai passar o jogo do Santos porque vocês já sabem, né, pessoal? Assistam aonde vocês acharem melhor, fechou? Agradeço aí pela audiência de vocês. Um forte abraço. Fica com Deus e até mais. Lembrando, após o jogo estaremos de volta aqui com o Quarteto Santástico. Fica com Deus, pessoal. Tchau, tchau. Fui.